saem da sua casa, ninguém saem da sua Câmara, da sua Prefeitura para ir para a capital se não for para tratar de alguma coisa coletiva e muito importante, muito séria. Então sintam-se todos aqui cumprimentados através do nosso vice-prefeito, doutor Valdir. Todos os secretários de Educação, na pessoa do professor Marcos Pires, é um prazer estar com vocês. Nós somos parceiros, de verdade. O Marcelo, que é ex-presidente da Undime, hoje é o Miguel, que é o presidente, o Marcelo fala que Goiás tem um regime de colaboração verdadeiro. O que é um regime de colaboração verdadeiro? É quando nós nos unimos, nós nos juntamos para trabalhar pela educação. Agora, só nesses três anos de governo, nós trouxemos para um trabalho em parceria o Alfa Mais Goiás. O que é o Alfa Mais Goiás? É a mesma metodologia do Ceará, de Sobral. É a metodologia que faz com que todas as crianças aprendam a ler, a escrever na idade certa. O que é aprender a ler e a escrever na idade certa? É aprender nos seus dois primeiros anos de alfabetização. É muito fácil colocar a responsabilidade nas prefeituras, mas não ofertar nenhum tipo de apoio para que essas prefeituras possam corrigir os problemas que elas têm em relação à alfabetização. Então, nós contamos hoje com uma parceria com a Bem Comum, que é o Veveu Arruda, o prefeito de 26 anos, que quando ganhou a eleição em Sobral, no Ceará, tomou uma decisão. Na minha cidade, todas as crianças vão aprender a ler e a escrever na idade certa. E ele desenvolveu um método que é conhecido já em toda a América do Sul. Você pode ir na Argentina, você pode ir para onde você quiser. Todas as pessoas da América do Sul conhecem o método da alfabetização na idade certa. Mais tarde, o Ministério da Educação pegou esse método e tentou implantar com o nome de PNAIC. Todos aqui lembram do PNAIC, mas não deu certo. O MEC copia e copia errado. Copia e copia mal quando copia, sabe? Então, acabou não dando certo o PNAIC. Mas nós vamos fazer dar certo no Estado de Goiás. Todas as crianças do Estado de Goiás, a partir desse ano, aprenderão a ler e a escrever na idade certa, porque dentro do regime de colaboração do Alfa Mais, nós estamos de mãos dadas secretários do município, secretária de Estado, Gisele, nossa superintendente da Educação Fundamental, todos os nossos apoiadores do Alfa Mais Goiás, espalhados pelo Estado. Se você ensinar a criança a ler e a escrever nos dois primeiros anos de vida escolar, você pode ter certeza que ela tem menos dificuldade para matemática, geografia, história, nos outros anos que seguem. Então, dentro de dez anos, o Alfa Mais Goiás vai ser o projeto mais famoso e mais importante do Estado de Goiás. Dentro de dez anos, vocês vão olhar para isso e falar assim, gente, olha onde chegou o Alfa Mais Goiás. E eu não tenho nenhuma dúvida, Moacir, Valquíria de Morrinhos, a Julice de Tumbiara, a Selma, minha subsecretária, eu não tenho nenhuma dúvida que quando o Goiás pega para fazer, faz melhor do que todo mundo. Hoje, hoje o Brasil está dividido assim, para vocês entenderem, o ensino fundamental, quem dá as cartas é o Ceará. Então, do primeiro ao nono ano, quem está dando as cartas hoje é o Ceará. É o Ceará quem mais alfabetiza, quem mais ensina, quem mais consegue fazer as crianças alavancar do primeiro ao nono ano. E no ensino médio é o Estado de Goiás. Mas se Goiás, a Fátima Valdimar, minha amiga aqui de Goiatuba, acompanhando a nossa caravana hoje também, se Goiás já consegue ser o melhor do ensino médio, sem conseguir, professora Vilma Célia, alfabetizar na idade certa, vocês têm noção do que vai acontecer quando Goiás começar a investir na alfabetização e esse menino chegar no ensino médio? Com certeza, nós vamos nos transformar numa ilha, reitor, dentro do Brasil. Vai ser uma ilha, sabe? Um Estado que está lá, no meio do Brasil, e todo mundo vai perguntar, mas o que acontece aqui nesse Estado? Olha, eu não sei o que acontece nesse Estado. Vamos lá ver? Vamos. Eles estão investindo em educação, investindo em pessoas, investindo em gente. Esse é o segredo. E aí, eu quero falar de uma acusação que de vez em quando o governador sofre. Às vezes, as pessoas na política, elas ficam um pouco emocionadas, exageradas, e falam coisas que até se arrependem mais tarde. Por exemplo, de vez em quando eu escuto as pessoas que tiveram sua oportunidade de governar esse Estado e de fazer a diferença e perder os seus mandatos, falarem que o governador aponta Ronaldo Caiado, aponta uma obra sua, um prédio, aponta um prédio, Ronaldo Caiado, que você tenha feito na sua gestão. e essas pessoas pedem para o governador apontar um prédio e eu sei de que prédio eles estão falando. Estão falando daquele prédio enorme de 10, 12 andares, com vidros espelhados. Aponta? Não vai achar. Não vai achar. Eu não trabalho para um governador que investe em cimento de tijolo, eu trabalho para um governador que investe em gente, em pessoas. Eu não trabalho. Eu trabalho para um governador, eu trabalho para um governador que se preocupa em equidade. O que é equidade? É isso que eu estou vendo aqui na quadra. Nesta quadra, ninguém diferencia uma criança da outra pela roupa de marca, pelo sapato de marca, pela calça, pela blusa. Não. Existe uniforme escolar. E eu preciso que os pais nos ajudem a colocar essas crianças uniformizadas na escola. Recentemente, a polícia prendeu um bandido muito perigoso. E o bandido disse que só não levou para judiar, para fazer mal as crianças que estavam uniformizadas. Mas por que você não levou as crianças que estavam uniformizadas? Criança uniformizada é problema. Ou ela tem hora para chegar na escola, ou tem hora para chegar em casa. Você não consegue fazer um trabalho sossegado. O bandido também tem sua inteligência. Para o mal, mas tem. Mas não é só isso. Essa roupa que vocês ganharam não precisa passar a ferro. Você economiza energia. Mas não é só isso. Essa roupa que vocês ganharam significa economia na sua casa. Vocês sabem quanto que os pais economizaram? Olha a mochila que está aqui, olha. Todos vocês receberam uma mochila. Todos vocês receberam material. Todos vocês receberam estojo. E vocês sabem que se eu somar mochila, material, uniforme, estojo, se eu colocar isso aqui na ponta do lápis, o seu pai economizou aproximadamente R$ 2 mil no início do ano letivo. Então, faça a gosto de usar essa roupa, faça a gosto de usar essa mochila, faça a gosto de usar esse material escolar, faça a gosto de usar e usar muito bem o seu Chromebook. Quanto você acha que custa um Chromebook? E todos os alunos do nono ano receberão esse ano um notebook. Todos os alunos do nono ano. Todos os alunos aqui, olha. Olha. E é muito bonitinho. Vocês podem ver que a bandeira do Estado de Goiás, a bandeira do Estado de Goiás, ela está muito bem aqui apresentada em todo o material. Você não vai achar a campanha de governo do Estado aqui, não, olha. Tem campanha política nisso aqui, não. Aqui tem a bandeira do Estado de Goiás. Essa agenda aqui, ela está na escola desde a semana passada. Essa agenda foi entregue e está aqui nesse colégio desde a semana passada. Então, provavelmente, segunda-feira vocês devem receber a agenda do estudante e do professor. Aqui tem o calendário do ano letivo, aqui tem o hino de Goiás. E aí eu queria dizer uma coisa a vocês. Vocês estão de parabéns. Eu já rodei esse Estado, mas encontrar um lugar que canta tão lindamente o hino de Goiás, igual vocês cantaram hoje, eu não tinha visto ainda, não. Foi muito, muito bonito. Olha, esse aqui, olha, esse aqui é o estojo. Olha o estojo. A bandeira do Estado de Goiás. É a bandeira de Goiás. Não tem marca de político aqui, não, gente. Olha, dentro do estojo, tem tudo o que uma criança precisa para poder fazer suas atividades, estudar direitinho, cumprir com o seu papel. A terceira série do ensino médio, ela recebe esse notebook e ele vira um tablet. Olha para ver, está vendo? Ele vai virar um tablet e você vai estudar com esse tablet. E agora nós vamos entregar também para o nono ano. Ele é no regime de comodato, você recebe os tablets e o Chromebook, você estuda, termina o ano, entrega na escola, assina o papel como você está entregando o patrimônio e vai para a primeira série do ensino médio. Quando você chegar lá na primeira série do ensino médio, você também vai receber o seu Chromebook, porque nós vamos comprar para a primeira, segunda e a terceira série do ensino médio a partir desse ano. Isso é investir em gente e não investir em prédio. Para que eu preciso construir prédios enormes se cada vez mais a gente está entendendo que o povo precisa de serviço prestado? O povo quer ser atendido. As famílias... O senhor encontrou o governador, um senhor que tem uma papelaria, ele encontrou o governador lá em Formosa e disse assim para o governador, olha governador, eu tenho uma papelaria, esse ano eu vendi menos, porque o senhor deu esse material para as crianças. Aí o governador falou, ô meu Deus, mas você compreende? Ele falou perfeitamente, compreendo perfeitamente, você não tem ideia da quantidade de pais que entravam na papelaria com a lista de material, olhavam para aquela lista, às vezes a gente via que malmente ele pegava um caderno, um lápis, uma borracha e saía. Então ele falou, tinha muita criança que não recebia o material adequado, governador. Isso para mim não tem preço. Agora, o Álvaro fez uma fala interessante, o deputado Álvaro, ele disse o seguinte, onde estava esse dinheiro? Onde estava esse dinheiro? Onde é que estava o dinheiro que virou tênis, uniforme, mochila, material? Vocês estão vendo a gente entregar essa quadra hoje? Olhando para ela, uma quadra sem muitos... Você pode olhar, ela não tem nada de luxuosa, de superfaturamento, ela é uma quadra real, no valor real, cada centavo, não é, professora? A engenharia vem aqui, mede, está aqui a Aline, nossa gerente ali da engenharia, ela veio para atender os diretores hoje, né? Então, assim, ele vem, mede, calcula, a diretora paga. Vem, mede, calcula, se o dinheiro estiver na conta da CRE, o Moacir paga. É tudo muito sério, é respeito, o nome disso é respeito. E é com respeito que nós estamos tentando devolver para vocês cada centavo dos impostos que vocês pagam. É com muito respeito. Sabe o nome desse programa? O nome desse programa é Dignidade Menstrual. Parece um assunto esquisito, né? Mas vocês não têm ideia da quantidade de meninas que não tinham condição de comprar esse absorvente todo mês. Hoje, já está entregue nas escolas, tem uma pessoa responsável pela entrega do absorvente, vocês podem procurar. Professora, quem é que faz a entrega do absorvente na escola? Ah, é a Maria, é a Tereza? Então, vai lá, pega teu absorvente, leva para casa, porque isso é importante, é higiênico, e isso é cuidar de gente, da saúde pública das pessoas. Esse aqui é um óculos inteligente, uma inteligência desenvolvida em Israel, onde uma pessoa cega ou com baixa visão, que esteja matriculada na rede, ela vai programar esse óculos, e a partir do momento que ela estiver usando esse óculos, aquilo que a professora escrever no quadro óculos, lê para ela. E se ela passar por você, e você já estiver salvo aqui no computador do óculos, ele vai dizer, Oi, Fátima, vai passar por mim, Oi, Fátima, então a pessoa sabe que ela está passando pela Fátima na hora. Esse óculos é um óculos inteligente, com tecnologia desenvolvida em Israel, que vai fazer toda a diferença para a criança cega, e para todas as crianças que têm baixa visão. Esse aqui são os equipamentos de cozinha, a canequinha, a cumbuquinha de sobremesa, o prato e os talheres. Quando o governador assumiu, tudo era de plástico, tudo era plástico, mas ele é médico, e ele sabe que aquele plástico, ele vai ser lavado, vai ser colocado assim, um em cima do outro para poder escorrer, e vai ser utilizado no outro dia ou à tarde, para poder servir o alimento. Na hora que você pega a cumbuca de plástico, e você põe a comida em cima, aos olhos você não vê. Mas se você pudesse botar o microscópio, vocês teriam ideia da quantidade de bactérias que prolifera dentro da ranhadura, dessas ranhuras dos plásticos. E aquelas bactérias, elas vão direto para o estômago, e é ela que dá o H. pylori. Então o governador, na condição de médico, solicitou que a gente distribua pratos, talheres, canecas, todas elas em vidro. O que é mais interessante é que eu descobri semana passada que tinha diretor solicitando reposição das canecas, essa é para os alunos, escute isso que a professora Fátima vai falar. Semana passada tinha diretor solicitando reposição de pratos, canecas e cumbucas. Aí eu disse, mas como? Eu acabei de entregar os pratos, canecas e cumbucas? Sim, pedi para uma pessoa ir na escola e acompanhar como que era feita a entrega da alimentação. Então, quando era de plástico, tinha uma bacia de plástico, eles terminavam de se alimentar e jogavam os pratos de plástico dentro da bacia de plástico. Muito bem, nesta escola, eles continuaram colocando a bacia, os alunos terminavam de comer e o prato de alumínio dentro da bacia de plástico, de vidro. Então, quebrava uma média de 15 pratos para cada vez que servia comida na escola. Agora, numa outra escola, as crianças comiam, rapavam o seu pratinho na cumbuquinha que guardam os alimentos para doação, para os chacareiros e tal, pegavam o seu pratinho e colocavam na bancada assim, obrigada, obrigada, sabe? Uma escola joga o prato dentro da bacia de plástico e na outra as crianças fazem exatamente o que elas fazem quando elas vão comer no shopping. Ou lá no shopping a gente termina de comer, levanta e larga a sujeira da gente lá na mesa. Não, não faz isso. A gente junta a bandejinha, vai lá e coloca no lugar certo. Educação é isso. Educação também é ensinar a se comportar. Educação é se importar com a forma como a pessoa... Ela não tem que estar... A minha mãe mora na menor cidade de Rondônia, que chama Rio Crespo. Mas eu não acredito que meus sobrinhos devam ser educados para Rio Crespo. Eu acredito que meus sobrinhos tenham que ser educados para o mundo. Então, eles têm que saber que depois que comem, têm que levar o pratinho e entregar no lugar certo. Isso é educação. Estou certa? Ninguém aqui faz isso. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tá? Olha aqui... Você pode fazer um desfile para... Olha esse desfile se não é o mais lindo de Goiás. Olha isso. Olha isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o uniforme mais bonito do Estado. Muito obrigada. Você está simplesmente linda, viu? E agora nós vamos trocar essa calça. A calça que vocês vão receber do meio do ano para frente é de moletom. Não vai ser mais essa aqui, tá? Ok? Mas onde é que estava esse dinheiro? Onde é que estava esse dinheiro que nunca apareceu? As obras inacabadas. Mais de 30 escolas sem concluir. Mais de 30 escolas sem concluir no Estado de Goiás. Todas as escolas que estavam em fase de abandono de obra, aqueles elefantes brancos, todas estão sendo entregues à comunidade. Mais de mil escolas reformadas. Mais de 200 quadras construídas. Agora nós vamos dar ordem de serviço para derrubar mais de 50 escolas de placa no Estado de Goiás. Vamos substituir as escolas de placa pelas escolas de alvenaria. Conseguimos também, entre outubro de 2021 e agora, o mês de fevereiro de 2022, reajustar a remuneração dos professores. Em outubro, 7,2% e agora 10,16%. Ou seja, chegamos a quase 19% de reajuste em menos de seis meses. Pagamos internet para os professores. Estamos pagando também auxílio aprimoramento para os professores. Ao contrário do vizinho de vocês aqui em Minas Gerais. Três anos sem os professores de Minas Gerais receberem um centavo de reajuste. Durante a pandemia, cortaram o Vale Alimentação. Mas cortaram no meu Estado também. No Estado de Rondônia, foi cortado o Vale Alimentação durante a pandemia. Aqui no Estado de Goiás, o governo de Goiás respeita vocês, respeita, admira e pede aos alunos respeito com seus professores. Toda vez que Ronaldo Caiado faz um discurso, ele fala com os alunos. Respeitem seus professores e fala para os professores. Cobrem desses alunos. Cobrem desses alunos. Tão cedo, mas tão cedo, talvez a gente não tenha um governador que a gente possa falar tão abertamente que tem o apelido de governador da educação. Porque esse de verdade investe em educação. Goiatuba, a regional de Goiatuba, nesses três anos, teve um investimento de R$ 22.288.000. A regional, a cidade de Goiatuba, teve um investimento de R$ 14.829.000. Isso é fruto do seu trabalho na Assembleia Legislativa, Álvaro, tá? Você tem muito a ver com isso, tá? A cidade de Aluândia, o município de Aluândia, a escola ou as escolas de Aluândia tiveram R$ 1.929.000.000 de investimentos. A cidade de Jovânia teve R$ 2.405.000.000 de investimentos. A cidade de Panamá teve R$ 1.374.000.000 de investimentos. E a cidade de Vicentinópolis teve R$ 1.749.000.000 de investimentos. Nesses investimentos, não tem transporte escolar e nem verba federal. Isso aqui é só verba nossa, economia nossa. Só para os professores entenderem, só de aluguel, a professora Fátima já economizou R$ 10.000.000.000. Só de aluguel. Eu já economizei R$ 10.000.000.000. Assim, de pegar uma escola, pegar uma escola que é do sexto ao nono, que divide o muro com outra escola do sexto ao nono, essa paga aluguel e tem metade da capacidade ocupada, essa é nossa e tem metade da capacidade ocupada. Aí quando eu junto as duas escolas, eu entrego esse prédio alugado e aí o povo diz que eu sou a secretária que fecha escolas. Não, eu não fecho escolas, eu só não posso é pegar o dinheiro público e jogar por aí só porque alguém está alugando um prédio e não pode perder aquele aluguel. Só a sede da Seduc, a sede da Seduc era um aluguel de 500 mil reais, só a sede da Seduc. Vocês têm ideia do que é todo mês você pagar 500 mil reais de aluguel? E eu fui para dentro de uma escola que comportaria 1.500 alunos e tinha cento e poucos alunos na escola. Então é lógico que isso gera transtorno. Você não pode assumir um governo querendo fazer mais do mesmo. Ao assumir um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, as pessoas esperam que você tome posições e decisões diferentes. E foi isso que o governo Ronaldo Caiado fez e é isso que eu tenho tentado fazer. Cada centavo que se economiza na Seduc, o governador me devolve para eu investir na Seduc. Por isso, quero falar aqui para os secretários de educação, para os prefeitos, Goiatuba, Panamá, Vicentinópolis, Jovânia, Morrinhos e Itumbiara. A secretária que foi apelidada de forasteira foi a 12ª pessoa a ser entrevistada pelo governador. Eu fui a 12ª a ser entrevistada e eu era a última. E quando eu cheguei para a entrevista, a minha entrevista era para ser às 10 da noite. E eles remarcaram para o dia seguinte, 7 e meia da manhã. Só que o meu voo ia sair às 11. Então eu achei que eu ia perder o voo. E eu fui lá só para agradecer mesmo que eu ia ser secretária aqui em Minas Gerais. E aí quando eu cheguei, eu conheci o governador Ronaldo Caiado. Ele é enorme, né? Ele abriu a porta e falou, ó, bom dia, bom dia. Eu quero pedir desculpa para a senhora, porque era para ter entrevistado a senhora ontem. Eu sei que seu voo é daqui a pouco. Eu disse, não, para mim está tudo bem. Eu só vim falar para o senhor que vocês são extremamente desorganizados. Foi assim que eu me apresentei ao governador Ronaldo Caiado. Quando eu falei isso para ele, ele disse, gracinha, achamos nossa secretária. Achamos nossa secretária agora. E de lá para cá, eu e ele, temos feito um trabalho que nem jogador de vôlei profissional. Eu levanto, ele corta, eu levanto, ele corta e assim vai. É assim que nós temos trabalhado. Eu não tenho do que reclamar. Não, o Álvaro está aqui, ele sabe. Não acompanho a maioria das agendas dele. Ele inaugura muito mais escolas do que eu, não é, Álvaro? Raramente eu vou numa agenda, de tanto que eu trabalho, eu não consigo acompanhar a agenda com ele. Mas toda vez que eu falo para ele, isso aqui tem que ser feito. Ele fala, de onde você vai tirar o dinheiro? Eu falo, daqui, pode fazer. Porque cada centavo economizado naquela secretaria, fica na secretaria de educação. Muito obrigada a todos. É um prazer estar em Goiatuba. Parabéns por vocês. Obrigada pela presença. Um grande abraço do governador Ronaldo Caiado. Beleza, nesse momento finaliza a solenidade. A gente acompanhando aqui, nesse momento, a cerimônia já está encerrada aí. E vai ser feita, então, nesse momento, a coletiva, a gente vai aguardar aqui, a coletiva de imprensa aí, com a secretária estadual de educação, professora Fátima Gavioli. A gente está apenas aguardando ela chegar aqui. Os companheiros de imprensa já estão por aqui também. E para que a gente possa já estar, daqui a pouquinho, falando com ela. Sabendo mais do que, né, a respeito do que nós podemos esperar nesses sete meses ainda que resta de gestão. Que é o governo aí, Caiado. Porque esse ano nós é um ano eleitoral. Um ano, é um período aí que no final do ano já finaliza, né. E a gente vamos aproveitar aqui também, falar aqui com a secretária de educação de Joviana. Foi de surpresa, né, professora? Professora, a gente observou aí muitas coisas boas, né. Vindo, outras que já estão em evidência. E, claro, Joviana não ficando fora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com a TV Leão. Muito obrigada. E o bom de tudo que a gente, você mesmo, você além de ser secretária de educação do município de Joviana, é professora do estado, né. Sou com muito orgulho, Túler. Com muito orgulho. Eu sou professora há mais de 23 anos da rede estadual de ensino de Joviana. Então, estou lá, até hoje. Com essa mudança, a professora que está dentro de sala de aula, a gente observou aqui na fala da secretária estadual, essas mudanças. E vocês, professores, realmente viram essa mudança? Sem dúvida. A gente tem acompanhado, olha, eu estou há 23 anos, Túler, na educação. E, de fato, nunca houve tanto investimento quanto nessa gestão da professora Fátima e juntamente com o governador Ronaldo Caiado. É uma revolução, realmente. Nunca se teve uniforme, Chromebook, material escolar, nunca teve. Então, é assim, uma revolução mesmo o que está acontecendo na educação de Goiás. E eu tenho orgulho de estar nesse momento na educação ainda. Depois de 23 anos, ainda a gente fica emocionada diante de tantas coisas boas. E a gente tem recebido mesmo auxílio, alimentação, também para estudo. A gente tem um auxílio para estudar. Então, assim, eu fico muito contente de estar usufruindo com saúde esses benefícios do nosso governo de Goiás. Muito obrigado, secretária, secretária municipal de educação de Joviania. Sempre atenta, sempre nos ajudando, nos auxiliando. E amanhã nós estamos lá juntos, viu? Amanhã. Amanhã, lá. Firme. Tá certo. A gente acompanhando aqui ainda, né? A... Os outros professores aqui. A gente está apenas aguardando aqui. Ô, Fabiano. Fabiano, nós vamos andando aqui. Senão, nós não conseguimos falar com o pessoal. Um abraço aí ao meu amigo Juarez Ferreira Santana. A gente vai chegando por aqui. E ver se a gente fala... Zé Willian. Zé Willian. Só um minutinho, por gentileza. Né? É... Pessoal, até desculpa, né? Tá aqui ao lado aqui... Não vou falar, não. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Tá aqui ao lado do grande prefeito... É... Nós estamos aqui ao lado do grande prefeito aqui, Zé Willian, da cidade de Panamá. Fabiano, meio sumido, né? Lá para as bandas de Joviania. Ah, rapaz, o homem agora desceu a serra aqui, ó. Só o Joviania. Não quer saber de nós mais, não, viu? Mas é parceirão nosso, né? Também fazendo um bom trabalho lá com o nosso amigo Renin. A gente entende isso aí. E... A competência. A competência dele. Tá provando o trabalho dele aí. Ele tá conseguindo alcançar novos ares aí. Mas agora ele só quer andar de helicóptero. É... Zé... Ele falou do helicóptero. Zé, a... A respeito agora de Panamá. A gente observou ali, através do governo estadual, benefício também para a área da educação de Panamá. Sem dúvida, né, Tuller? Como foi dito aqui por várias pessoas, né? Por várias autoridades que passaram aqui. É... Como o governo tem investido na área da educação no Estado, né? E Panamá também está incluído nesses investimentos aí. Estamos lá com a reforma também da quadra do Colégio Estadual Alberto Miranda, né? Já foi feita a reforma do colégio, né? O colégio tá lindo. Nunca teve daquela forma que está hoje. Bom... Tão breve aí nós estaremos inaugurando a quadra lá. Como se diz... Como se tem dito, né? Dinheiro investido, né? Respeito aos alunos. Respeito ao profissional. Isso aí é o governo Ronaldo Caiado. Falando em quadra, desculpa a curiosidade, o ginásio de esporte já é do município? Não. Nós estamos... Estava tramitando, né, lá na Assembleia... Na Assembleia não, no Palácio. Nós já fizemos o pedido. Já era pra estar. Mas devido... Após uma vistoria do Estado, como nós havíamos pedido só o ginásio, eles vieram, fizeram um levantamento que tinha toda a área ao redor, né? Onde tem até, inclusive, casas de moradores já há muitos anos lá. E o Estado resolveu, ao invés de fazer a doação somente do ginásio, fazer a doação de toda a área. Então, vai delongar um prazo maior, porque precisa passar pela Assembleia essa doação. Mas está caminhando e espero tão breve também estar recebendo essa área. Podermos fazer as doações para as famílias que já estão ali residindo há vários anos e poder fazer a reforma, que é o intuito do município, é pegar o ginásio para que ele possa investir e fazer uma reforma que tanto necessita. E parabéns, né? Eu estive lá, você nem ficou sabendo, eu estive lá tirando foto de um carro com o Conselho Tutelar lá. Ainda bem que você colocou na praça, visível, né? E eu fui lá, mas não consegui te achar, mas não achou o carro. Tiramos, mostramos no programa, te parabenizamos. E você é um prefeito que realmente vai deixar uma história, uma história de trabalho, uma história de superação. E hoje, Panamá está bem. Quem for o prefeito, já vai pegar o negócio já prontinho, legal, com dinheiro em caixa também. Olha, Tuller, eu tenho falado, né? Primeiramente, eu disse isso aqui, né? Que Goiatuba hoje está colhendo os frutos de ter tido um bom prefeito, né? A população ter escolhido um bom prefeito. Não estou aqui me engavando, mas Panamá vem com uma remessa de prefeitos, vem o ex-prefeito Divino Alexandre, que fez um belíssimo trabalho na nossa cidade. Nunca neguei isso, né? A gente sabe do compromisso que ele tinha e das melhorias que ele fez para o Panamá e deixou o Panamá com uma condição boa. E nós pudemos assumir e dar continuidade ao trabalho, né? Melhorando algumas coisas que a gente discordava, mas sim, mantendo a cidade organizada, pagamentos em dia, melhoria na infraestrutura. E como você mesmo disse, hoje Panamá tem dinheiro em caixa, coisas que antes não tinha. O pessoal que trabalha lá fala que Panamá nunca teve, por lembrança deles, funcionários lá há mais de 25 anos, 30 anos. Panamá não teve uma condição financeira que hoje tem. também estamos trabalhando aí no projeto aí, para a partir do ano que vem a gente possamos estar investindo, que também não adianta o dinheiro ficar em caixa, a intenção é você economizar, juntar e investir para que ele retorne para a população. Beleza. Tá aí o Zé. Arruma um helicóptero lá que o Fabiano vai. Pai, nós não dá conta não, nós vai ter que andar de bicicleta lá, viu? É brincadeira. Isso aí é fruto do seu trabalho. Aqui é o ocupado aí também, né? Aí, ó. Ó. Levou aí para lá, mas lá não tem um helicóptero para andar, o homem foi para lá. Rapaz, hoje não é o seu caráter que manda lá, não é helicóptero, não é carro nem nada, não é a sua pessoa que o povo admira lá no Panamá. Tem certeza disso, né, o Tulli? É brincadeira aí, a gente sabe que o Renin também é parceirão lá. E o Fabiano está lá pelo trabalho, né? Pela competência que ele tem. Manda um abraço para o Renin lá, companheiro nosso também lá. Já vou estar lá breve agora, convidando vocês para participar da festa. Esse ano vai ter a festa, se Deus quiser, né? Já sentamos com o padre, já está organizando a realização da festa. Vamos pôr um parágrafo lá, que caso venha a aumentar, espero eu que não, que possa ser cancelado, mas até então vai ter a realização da festa, a gente vai lá convidar vocês para participar conosco. O prefeito, eu fico muito feliz de saber disso, passo o abraço para ele sim. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou na sua cidade, na festa. Eu fui 12 anos a pé de Joviane a Panamá, em devoção ao Divino Pai Eterno. E com fé em Deus, nós estaremos juntos nesse ano. Com fé em Deus. Obrigado. Tá certo. Agora mesmo a gente fala com o senhor, nós vamos aproveitar aqui já para falar com a secretária. Fabiana, ela já está por aqui, já vou aproveitar aqui, juntamente com o deputado Álvaro. Secretário, primeiro parabéns pela juventude e o trabalho que a senhora desenvolveu. Igual que a senhora falou, veio de fora e surpreendeu o Estado através da sua competência, do seu trabalho. O que esperar nesses sete meses ainda que resta da gestão do Ronaldo Caiado? Governador Ronaldo Caiado. Olha, obrigada pela sua presença aqui. Realmente hoje é um dia de festa nessa comunidade. Nós chegamos ontem aqui, né, Álvaro, com a Seduca Itinerante, estamos atendendo servidores, estudantes, conversando, olhando os problemas que existem aqui na localidade. Fui muito prestigiada hoje aqui pela classe política, né? Toda a regional de Goiatuba estava aqui, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos. E isso dá uma demonstração da liderança do professor Moacir, né, como coordenador regional aqui. E é claro que a gente está chegando aqui também para poder entender o que nós podemos fazer nesses últimos meses para trazer ainda mais melhorias e mais benfeitorias para Goiatuba e região. Então eu quero agradecer ao deputado Álvaro, meu primeiro amigo em Goiás, foi o deputado Álvaro. E tem uma coisa que eu tenho que falar aqui, Álvaro. Quando ninguém me conhecia, e eu dou um pouco de razão para o povo de Goiás, porque vocês são muito inteligentes, muito preparados. Como receber uma secretária de fora, né? Por que uma pessoa de fora, se aqui tinha tanta gente boa? Ele, o Álvaro, nunca usou tribuna, nunca teve dúvida de que ia dar certo. Por isso que eu falo que ele é meu primeiro amiguinho, sabe? Porque ele acreditou em mim até quando só o governador acreditava. Então, obrigada, Álvaro, aqui publicamente. E obrigada a vocês por estarem aqui. Conte com a Seduc, conte com o governo de Goiás. A gente observou a senhora falando em questão de dinheiro. É algo que, nos anos anteriores, a gente viu o estado sucateado, a gente viu o desvio de dinheiro. Foi uma verdadeira, um vento aval no governo anteriores. O governo Caiado veio, renovou, tanto na área da saúde, da educação. Então, qual é a mensagem que a senhora deixa para o povo goiano? Principalmente agora, que nós vamos ter um período aí bem difícil também. Eu não vou nem citar para depois não falar que a gente está cometendo algum crime eleitoral. Qual é a frase? A frase é assim. Quando você fecha a torneira da corrupção, o dinheiro aparece. Entendeu? Essa é a frase. Aí todo mundo vai entender o que eu quero dizer, né? Sim. Eu observei também há poucos instantes a senhora falando que a questão dos uniformes, vai haver alguma modificação já no segundo semestre? Vai sim, vai sim. Esse uniforme, ele serve para proteger as crianças, para os pais economizarem. Serve também para a gente criar uma identidade dessas crianças. Mas a calça, ela ficou ajustada na altura do quadril, da coxa. Então, algumas calças, as meninas principalmente tiveram muita dificuldade para usar. E também não veio a saia, né? O short saia. Então, agora está vindo aí o short saia para as meninas, que as mães tiveram que abrir e fazer da calça uma saia agora. E também ela vai ser de moletom, porque daí evita que ela abra aqui na altura do quadril, sabe? Então, vai ter melhoria sim. A gente, cada vez que vai enviando esse uniforme, a tendência é a gente ir trabalhando para melhorar esse material. Gostou de ter conhecido Goiatuba? É a primeira vez que a Sara vem ao lado desse grande jovem aí na área da educação? É a primeira vez que eu venho a Goiatuba e é interessante assim, sabe? Eu pensava em Goiatuba, mas eu não pensava numa cidade tão limpa, tão organizada e tão bonitinha. Ela é linda. Vocês estão de parabéns. Cuidem bem de Goiatuba, viu, Álvaro? Porque assim, é um lugar que a gente sente uma harmonia. É diferente. Tá certo. Eu vou deixar a secretária falar com o pessoal aqui, Álvaro. O nosso deputado aqui, Álvaro Guimarães, juntamente aqui com o Branquinho. Chega aqui, vou ficar no meio de 6.2 aqui, né, Talmoacir. A gente observa, nas palavras do senhor, o número de quadras, o número de benefícios que foram realizados no estado de Goiás. Aqui no sul, o senhor que é o representante de várias cidades. É dever cumprido da pessoa do senhor, do governador Romaldo Caiado? Não vou dizer dever cumprido, porque tem muita coisa ainda. Tem ainda, tem ainda, desculpa. Tem muita coisa que nós já realizamos, mas tem muita coisa que a gente tem necessidade de realizar e de melhorar. Aqui em Goiatuba, por exemplo, e toda a região sul de Goiás, nós temos melhorado muito a educação. Tudo que você pensa e quer pensar em relação a investimentos, nós fizemos para essa região. Você vê essa quadra, esse colégio aqui, com mais de 40 anos, e eu já pedi essa quadra em outros governos, porque eu sou deputado há sete mandatos. E só agora, com o Ronaldo Caiado, nós conseguimos. E conseguiu por quê? Eu falei isso na minha fala aqui, quando eu usei aqui a minha fala para falar com todo mundo. Olha, é porque tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não teria esses investimentos. Agora tem dinheiro para a construção de quadra, tem dinheiro para a reforma das escolas, tem dinheiro para comprar notebook, tem dinheiro para comprar uniforme, tênis, mochila. O dinheiro chega primeiro. Uma obra dessa aqui, por exemplo, que custou mais de 300 mil reais, o dinheiro chegou primeiro para depois fazer a licitação. Em outros governos, não sei se você lembra, primeiro fazia a licitação. O contrário, né? Não sabia onde o dinheiro estava. Agora não. O dinheiro, viu, Donizete, nosso vice-prefeito de Joviana? O que é, Donizete? Primeiro chega o dinheiro para depois licitar. E a obra acaba sendo uma realidade. Em todas as escolas do sul de Goiás, as que não tinham quadras que precisavam de reforma, ou já foram reformadas ou estão sendo reformadas e as quadras sairão também, porque o dinheiro chegou primeiro. Deputado, eu sou prova concreta disso, porque eu vi muitas vezes o nosso governador falar se eu não tiver o dinheiro em caixa, jamais eu assino uma obra. É, esse é o lema dele. Se tiver o dinheiro, eu autorizo. Se não tiver, eu não autorizo. Sendo que em outros governos, no passado, autorizava, mas não sabia onde estava o recurso. Mas para isso tudo, é o que eu falei, precisou fazer reformas pesadas, né? Para que o dinheiro aparecesse. E aquilo que a secretária diz, fechou a torneira da corrupção, o dinheiro apareceu. Eu vou aproveitar que o Branquinho, o líder do senhor aqui na região sul... É, o meu amigo Branquinho. Esse conseguiu uma obra para ele, para o povo lá de Marcianópolis, no valor de 14 milhões de reais, que é aqueles 8 quilômetros que liga a GO 210 até o distrito de Marcianópolis. Mas ele pede muito mais. Sério? O pessoal não pede para ele, para as pessoas ele pede sempre. E é mérito. É, e eu vou daqui a pouco falar também. Branquinho, a gente observa aqui o Álvaro, que sempre te atendeu, foi o principal deputado que ajudou você a conseguir esses 8 quilômetros, né? Os outros benefícios dentro de Marcianópolis também é ele. É o que você mais buscava, ter um representante que trabalhe de verdade, né? É, isso aí. Queria aqui cumprimentar a Rede TV Leão, te cumprimentar, Túlia, cumprimentar o nosso amigo Fabiano, cumprimentar a todos que estão nos ouvintes, cumprimentar o nosso deputado Álvaro, que hoje está aqui presente contra nós, cumprimentar o nosso amigo vice-prefeito de Joviania, Brusa Roxa, né? E, enfim, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo. Mas é uma graça, eu tenho essa alegria, viu, de poder. Eu tenho essa... Aí, ó, ofício. Ô, Fabiano, só foca aí aqui. É pedido, é pedido. Nós vêm para a reunião para pedir. Mas é brincadeira, a gente sempre está pedindo mesmo, o deputado, ele sabe que isso aí é onde eu vou, vou atrás do recurso para o povo, não para mim, não para a minha família, é para o povo. É o povo de Goiatuba, é o povo de Marcianópolis, Venda Seca. Enfim, a gente vai buscar o recurso. E eu tenho essa graça de ter esse parceiro, ter esse representante nosso lá, que faz esse elo do vereador, do prefeito, junto ao governo. Então, o Álvaro tem representado o nosso município, tem representado a nossa região. E quando nós falamos em obra, recursos, que o governador só faz com dinheiro em caixa, hoje está chegando na nossa região, Brusa Roxa, a nossa rodovia 040, que o Álvaro acabou de anunciar ali, a 040, que vai ser toda recuperada, vai passear a reciclagem nela, vai moer tudo e fazer tudo de novo. Saindo ali do São Domingos, para encontrar na BR 452, que dá acesso a Bom Jesus, e do trevo da Bandeirante até Venda Seca. Isso estava através do nosso governador e através do nosso deputado, que tem levado essa reivindicação, que tem cobrado. Eu que vou lá e cobro e busco o deputado lá, o deputado tem nos ajudado, tem nos representado lá. E hoje, graças ao nosso deputado e Ronaldo Caiado, nós vamos ter boas rodovias para a nossa região aqui de Goiatuba. O Álvaro, rapidinho aqui, até desculpa estar ocupando o seu tempo. O meu tempo também é para isso. O Brusa, mas o Reni tem dado um pouquinho de trabalho lá? O Brusa é um cara sensacional, é o homem da saúde do município de Joviânia. O Reni tem feito um trabalho extraordinário também, ele é muito preocupado com o embelezamento da cidade, com a infraestrutura da cidade, e nós temos conseguido recursos para poder ajudar na sua administração. Eu fico feliz, porque é um cara sério, honesto. E eu ia falar do Brusa, do Brusa Rocha, meu ex-vereador do nosso partido, hoje é União Brasil. É União Brasil agora? Ele é do partido. Então eu só tenho que cumprimentar e agradecer pela eficiência dele. Ele deixou os afazeres dele, todos os particulares, para poder dedicar o trabalho a favor da saúde de Joviânia. É o que ele faz todos os dias. E só agradecer, né? Bom dia, Túlio. Bom dia, caro ouvinte da TV Leão. Eu gostaria de falar que para mim é um prazer estar num momento ímpar como esse, estar aqui inaugurando uma quadra de esporte, né, deputado? Que é de grande valia para os nossos alunos fazerem educação física, praticar seus esportes. Gostaria de dizer também, ô Branquinho, gostaria de dizer também, Branquinho, que o povo de Goiatuba estão de parabéns por eleger seus representantes, começando da Câmara de Vereadores até o nosso prefeito José... José Zinveira, que nós falamos melhor, né? Que ele não é prefeito de Goiatuba, ele é prefeito da regional de Goiatuba, que tem muito, tem nos ajudado lá na nossa cidade de Joviânia também. E através de vocês eleitos e o prefeito eleito, que elegeu essa subsecretaria, que tem muito, tem feito por Goiatuba e região, que não é vocês, que vocês sabem disso, que estão recebendo benefícios, são a região sul que estão recebendo, sabe? Então isso aí, o povo de Goiatuba estão de parabéns. Como sim eu falar, eu sou muito suspeito, que eu acho também que o povo de Joviânia estão de parabéns, porque o nosso prefeito, eu não falo nem em mim, porque eu costumo falar que vicinado é quase a mesma coisa, mas o nosso prefeito, graças a Deus, tem empenhado muito. Ele, talvez, ô Branquinho, ele não tenha sabedoria muito política, que entrou na política agora, mas ele tem uma vontade de trabalhar, você não imagina o tamanho. E com fé em Deus, nós vamos fazer daquela cidade também um grande canteiro de obra também, né, deputado? Dá para com o nosso deputado junto, com fé em Deus, primeiramente, né? Um abraço para vocês. Obrigado. Túlio, satisfação te ver, viu? Precisando, disponha, viu? Estaremos sempre. Eu queria falar mais uma vez... Pode ficar à vontade. Não sei se foi bem divulgado, que é um pedido antigo, uma reivindicação antiga, e você estava aqui no dia da vinda do nosso secretário de saúde na cidade, que foi o Ismael Alexandrino, e que nos garantiu 10 leitos de UTI. Então, acho que foi a sinalização positiva do ano em relação ao governador Ronaldo Caiado, que pediu que ele viesse aqui a meu pedido, e as coisas deram certo, porque, dentro de pouco tempo, Morris já tem UTI, e Tumbiara já tem, e faltava Goiatuba. Goiatuba vai ter também. Beleza, deputado. Um abraço para vocês todos. Branquinha, só o serviço de convivência, você vai receber... É, até uma pergunta que fizeram ali, a respeito do recurso lá do centro de convivência, o recurso, ele é um recurso do governo federal, então é a deputada Flávia Moraes, e o recurso já está lá, mas estava dependendo de licitação, do projeto apresentar, e o prefeito já tem apresentado, foi feita a licitação, no dia colocou a licitação, não teve, no dia, não teve engenheiros que interessassem pela obra, e não apareceu, mas eu já fiquei sabendo que marcou a nova licitação, e que já tinha pessoas já interessadas. Então, a obra ali só depende, sim, de licitar e começar a fazer a obra. Então, isso aí é um recurso federal, não um recurso estadual. O deputado Alvaro representa recurso estadual, e a deputada Flávia, federal. E também temos aqui o colégio militar, que nós colocamos um recurso ali de quase 800 mil reais também, para cobertura da quadra, que está dependendo de documentação, não foi realizada ainda as obras, por falta de apresentação de documento, mas o recurso já está empenhado, está ali para ser feito, aos cuidados do prefeito, do diretor. Está certo, parabéns, Branquinho, sempre trabalhando, não para, né? Não para, Túlio, eu sempre na luta, amanheci hoje, saio lá de Marçanópolis, ando a 85 quilômetros, é o que eu gosto de fazer, eu tenho essa vontade, eu me sinto bem em trabalhar pelo povo, e a gente sempre nessa correria aí. E essa semana mesmo, como disse o deputado Alvaro, através do nosso trabalho, nós conseguimos trazer aí o doutor Ismael Alexandrino, que depois que saiu daqui, me afirmou de novo, Túlio, eu liguei para ele e tal, ele falou para mim, Branquinho, compromisso feito, compromisso firmado, nós vamos empenhar o recurso ainda este ano, para poder acontecer a construção da UTI, do arco cirúrgico que vai ser colocado no centro cirúrgico, e também dos 10 leis de UTI. Então, ele fez o compromisso mais uma vez, reafirmou por telefone para mim, que a obra vai acontecer no nosso município de Goiatuba. O bom que Juviane vai poder contar também, né? É, quando a gente fala de leitos de UTI, ele não vai só atender Goiatuba, mas sim toda a região, como Juviane, Aloândia, Vicentinópolis, o distrito de Marcianópolis, né? Enfim, vai atender toda a região sul aqui. Nossa, se Deus quiser, nós vamos estar em breve aí, com esses leitos, que nós que já vimos, Túlio, tantas pessoas perder a vida, nesse momento de pandemia, por falta de uma UTI. E hoje, se Deus quiser, nós vamos ter no nosso município. É, já te parabenizou, pessoal, e fica feliz, né, Blusa, sabendo aí que Goiatuba vai ter UTI, que vai ajudar muito também a cidade de Juviane. Túlio, eu como socorrista da saúde, Branquinho, não sei se você sabe, eu sou socorrista da saúde, eu sei o tanto que nós necessitamos desse hospital regional de vocês aqui, vocês têm nos ajudado muito, com esse ampliamento agora, nem como, tem palavras para falar, o tempo que vai ser bom para a gente. E também, nesse momento, eu não gostaria, eu não poderia deixar de parabenizar a nossa secretária, que eu esqueci, né, a secretária de Educação, que é muito tem feito para o nosso estado, e brevemente estará em Juviana, inaugurando nossas quadras cobertas também lá hoje. E só para deixar aqui, terminando a minha fala, queria também parabenizar a nossa secretária, Fátima Gavioli também, que tem feito um grande trabalho aí na Secretaria de Educação, né, trazendo os recursos, agradecer o nosso governador, o Ronaldo Caiado, por tudo que tem feito, hoje é realidade, antes não tinha, hoje tem. Então, está aqui hoje, para quem quiser ver, a quadra coberta, com maior conforto, espaço, iluminação, coisa de primeiro mundo. Então, queremos agradecer a nossa secretária, Fátima Gavioli, nosso secretário, Moacir, da subsecretaria, e o nosso deputado, Alvo Guimarães, que tem nos trazido esse recurso. Está aí, muito obrigado, Branquinho, obrigado, Túlio, eu gostaria de também estar falando que o motivo do nosso prefeito não estar aqui no momento é por força maior, que está em Goiânia resolvendo o problema da política também, mas eu tenho certeza que a vontade dele é de estar aqui nesse momento, interagindo com vocês, vocês conhecem muito bem, ele é uma pessoa que gosta de trabalhar e apaixonado por aquela cidade, aquele povo, e com fé em Deus, nós vamos fazer muito para aquele povo, aquela cidade, com fé em Deus. Está aí, está aí o vice-prefeito da cidade de Goiânia, e eu não poderia me deixar, Vilma, é rapidinho aqui, a professora Vilma, feliz com essa quadra nova, professora? Muito, graças a Deus é um sonho realizado. E a meninada vai poder jogar legal, se Deus quiser, agora é professor de educação física e trabalhar bonito, Vilma, isso aqui era um lugar que apenas, eu lembro, aqui acho que era uma entrada. É, tinha um portão aqui do lado, tinha horta, aqui um parquinho, quando as crianças eram de primeiro ao quinto ano, tinha um parquinho aqui, com grama e cimento grosso. Mas agora ficou linda, ficou linda. Parabéns. Obrigada. Aí, a diretora aqui da escola, Manuel Vicente Rosa, e a mãe da nossa amiga, você viu, a primeira que é da Tatá, Tatá é top de linha, a gente fica feliz aqui, estamos somente aguardando aqui, o Moacir, para a gente estar falando com ele. Antes, a gente está vendo aqui vários representantes, o pessoal aqui, um abraço para a minha amiga Elaine ali, que está por aqui também, diretora do Sevango, Centro de Educação e a nova valorização do menor. A gente está aqui, aguardando aqui, o pessoal está conversando ali, está ali o meu amigo Coxinha, o presidente da Unicerrado, vocês vendo aí a secretária tirando foto, a gente passando por aqui, há poucos instantes, entrevistamos ali, acho que vocês ouviram ali a secretária, Fátima Gavioli, ela que começou a sua agenda na tarde de ontem, ali no Colégio Estadual Ozeias Bode Guimarães, o primeiro lugar que ela visitou foi ali no Colégio Estadual Ozeias, depois em seguida, à noite teve um jantar e hoje pela manhã, já seguindo aí toda a sua agenda, inaugurando aqui a quadra, que por sinal, ficou belíssima. Moacir, vamos a gente aproveitar aqui, tudo ao vivo, quando nós estamos ao vivo, primeiro te parabenizar, a sua pessoa, quando você pegou a subsecretaria, a gente viu que nem o lugar direito para você ficar tinha, acho que tem que ser falado, não é? Não lembra, bom dia, bom dia, ouvintes da Leão TV, é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, eu liguei várias vezes para o Fabiano e mandava mensagem para você, estou muito feliz com a presença de vocês. A nossa coordenação, Fabiano e vocês são testemunhas, o meu prédio ali situado na Paranaíba, Esquina com a Santa Catarina, era um prédio feio, estava mal cuidado e graças a Deus, com o apoio da secretária e do governador, nós conseguimos colocar aquele prédio mais bonito, aquele prédio mais aconchegante para a gente poder receber bem os clientes da educação, para a gente ter um conforto. hoje todas as salas lá tinham ar-condicionado e antes você ligasse o ar-condicionado caía a rede, caía a rede, hoje não, todas as salas têm ar-condicionado, pode ligar, então hoje nós temos uma infraestrutura capaz de receber o povo da educação de Goiás. e muita coisa, eu vou deixar, acho que você tem que acompanhar ela e daqui a pouco a gente fala mais. Ok, Tuller, muito obrigado, vamos falar assim, nós temos muito investimento, reforma dos colégios, quadra coberta, a abertura de obra do Ozeias, 1 milhão 855 mil, tem muita coisa para te contar ainda. Vamos organizar, agora a gente viu a carisma da secretária, humilde. A secretária é uma pessoa humilde, é uma pessoa do bem, é uma pessoa religiosa, evangélica, temente a Deus e é uma pessoa honesta, então com um trabalho honesto e sério, o dinheiro aparece e as obras acontecem. Tá certo, eu vou deixar o Moacir aqui já acompanhar ela aqui. Branquim, tem novidades? Deixa eu te falar, acabamos de conversar ali, respondendo a pergunta da Carmen Lúcia ali, estou aqui com um dos engenheiros aqui da obra aqui, e dá notícia boa, quando acabei de sair ali, o que eu falei, a obra tinha sido licitada e quando eu estou conversando aqui, falando a respeito, ele me deu a notícia, Branquim, pegamos a construção lá, a reforma lá da quadra do PET, então não poderia de vir aqui com essa alegria, chego a arrepiar, é um recurso meu, através da deputada Flávia Moraes e o Túler, e ele me deu a notícia, que as obras lá, está licitada, é só agora a autorização de? Só esperar a liberação da ordem de serviço, mas já foi licitada e a gente ganhou lá. Então está aí, é prova, é o trabalho da gente, sempre firme e falando sempre a verdade e estando junto com o povo aí. Então as coisas vão chegando, o recurso vai chegando, as obras vão chegando e a gente sempre trabalhando de buscar mais para o nosso povo de Goiatuba. E aí, Fabiano, que coisa boa, um abraço para a saúde da JR, Engenharia, a empresa que pegou. Fabiano, vamos acompanhar nessa saída aqui, já é tudo ao vivo, só vou pegar um negócio aqui, o pessoal saindo por aqui. Isso, vamos finalizar daqui, daqui a pouquinho a gente volta de algum outro, da escola, Maria de Lourdes Martins, Maria de Lourdes de Valete Teixeira, no Jardim. Ok? De repente a gente volta. Um abraço, até daqui a pouco. Obrigado.